Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Moisés deu ouvidos ao conselho de seu sogro e fez tudo o que ele lhe disse. Então escolheu homens capazes de todo Israel e os colocou como chefes do povo. Chefes de mil, de cem, de cinquenta e de dez. O texto de hoje relata uma decisão muito correta de Moisés, seguindo a sábia orientação de seu sogro, Getro. Êxodo capítulo 18, do versículo 13 ao versículo 26. Naquela ocasião, Moisés demonstrou humildade, visão administrativa, cooperação, objetivo elevado e acima de tudo, que deveria ser priorizada à justiça divina. Ali, deu um bom exemplo de liderança, distribuindo as tarefas a pessoas capacitadas e selecionadas para isso, fornecendo as orientações necessárias e mostrando que conhecia os problemas costumeiros de sua comunidade. Ele não desejava facilitar o seu dia a dia, mas que o povo a quem servia fosse beneficiado com isso. Como seu sogro bem o alertou, não é bom que o líder faça tudo sozinho. Veja a Êxodo capítulo 18, versículo 18. Ele pode e deve contar com outros líderes que o auxiliem no desempenho de suas funções. É interessante observar as orientações dadas por Moisés, especialmente aos juízes. Não deveriam ter preconceitos ou demonstrar parcialidade, mas julgar com justiça o israelita e o estrangeiro, o pobre e o rico, sem temer qualquer tipo de intimidação. Todos ali estavam sujeitos ao julgamento de Deus e deveriam realizar suas tarefas com isso em mente. Seriam apenas porta-vozes da vontade divina, o que não deixa de ser uma grande responsabilidade. É muito bom quando a liderança de alguém é uma solução para os outros e não um problema. Os líderes precisam reconhecer suas falhas e humilhar-se diante de Deus para consertar ou rever o que não está agradando ao Senhor. Desta forma, os liderados verão Deus agindo no líder por meio dele, de suas decisões sábias e pautadas na palavra. Contudo, como o mundo necessita de líderes assim? Uma boa liderança vem de alguém que é ousado e dirigido por Deus. Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br